Ei, 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 Mael, um democrata cristão, da presidente é 27, o nome é Emael, pela família e pela nação. Ei, 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 Brasil, um democrata cristão, pela igualdade e a felicidade da nação. Para o presidente é 27, é Emael, em terra boa, chemeando o dar, se o Brasil é terra certa é só plantar. Mas é preciso a semente escolher, o que plantamos é o que vamos colher. Ei, 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 Mael, um democrata cristão, da presidente é 27, o nome é Emael, pela família e pela nação. Ei, 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 Brasil, um democrata cristão, pela igualdade e a felicidade da nação. Para o presidente é 27, é Emael, em terra boa, chemeando o dar, se o Brasil é terra certa é só plantar. Mas é preciso a semente escolher, o que plantamos é o que vamos colher. Para o presidente é 27, é Emael.